No empate de ontem contra o Palmeiras, o Inter sofreu com um problema que já vem sofrendo durante todo este ano de 2024, especialmente no Campeonato Brasileiro. Entregar o resultado, levar um gol nos últimos minutos da partida. Ontem foi aos 43 minutos da segunda etapa, quando o Inter acabou entregando então esta vitória que estava em suas mãos. Uma vitória muito importante, que acabaria com uma sequência de 10 jogos sem vencer. Mas enfim, acabou levando o gol no final da partida e isso incomodou demais dentro do vestiário colorado. Após o jogo, houve cobranças por parte de lideranças do grupo em relação a essa desatenção novamente em reta final de jogo. Uma das lideranças que cobrou o elenco foi o goleiro Rocher. Ele que tem mostrado, tem se mostrado uma grande liderança, um grande líder dentro de campo e também fora dele. Há um entendimento que o Inter tem perdido muitos pontos justamente nessas retas finais de partida, pontos preciosos. Hoje, apesar de ter cinco jogos a menos, o Inter é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então essa suposta desatenção, entregar tantos pontos sempre nos últimos minutos de jogo, está incomodando o vestiário colorado e está sendo um dos motivos de cobranças internas. Para que isso pare de acontecer. Afinal, o Inter está em uma situação delicada no campeonato. Já são 11 partidas sem vitória no total, sendo 7 pelo Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar sobre negociações. Afinal, a janela de transferências está aberta e o Inter ainda não contratou ninguém. E um dos nomes mais citados na última semana é do meia atacante Bruno Tabata, do Palmeiras. Ele tem 27 anos de idade, estava emprestado para o futebol do Catar, foi um dos destaques por lá. Inclusive, queriam comprar o jogador, mas o jogador não quis ficar por lá, quis voltar ao futebol brasileiro. Só que essa negociação está se estendendo, se estendendo e acaba não fechando. É fato, o Inter quer o jogador, já fez proposta, e o jogador vê com bons olhos vir para o Internacional. Só que tem algo que está travando essa negociação, está travando este final feliz entre o Inter e Bruno Tabata, que é justamente o lado do Palmeiras. O modelo de negócio que o Inter está propondo não agrada a equipe de São Paulo. Então, o que está travando é justamente isso. Basicamente, o Inter quer o empréstimo do jogador, então quer o jogador emprestado, enquanto o Palmeiras só topa vender. Afinal, recentemente teve proposta de venda lá do futebol do Catar, e o jogador não quis ficar. Mas o Palmeiras sabe que é um jogador valorizado, e que inclusive tem outros times que também querendo atleta. Caso, por exemplo, do Fortaleza. Mas é isso que está travando. O Bruno Tabata quer vir para o Internacional, o Inter quer o jogador, mas o Palmeiras quer vender, e o Inter quer por empréstimo. O Palmeiras quer vender, Bruno Tabata, para o Internacional por 3 milhões de euros. É um valor, digamos que alto, em um momento em que o Inter enfrenta uma grave crise financeira, principalmente dados todos os reforços caros do início do ano, e não ter atingido nenhuma meta orçamentária, nem no Galchão, nem na Copa do Brasil, nem na Copa Sul-Americana. Então há, neste momento, esta trava no negócio. É justamente isso que está impedindo um final feliz. Ao meu ver, Bruno Tabata é um bom jogador, tem bom potencial. É um jogador que pode agregar, sim, muito no Internacional. Gostei desta escolha do Inter pelo atleta, por ter virado os olhos para este jogador, querer este jogador, mas é fato, duvido muito, conhecendo, a gente conhecendo o modus operandi do Palmeiras, o pulso firme da Leila Pereira, que eles simplesmente abram mão de uma venda e queiram ceder ao Internacional, emprestar ao Internacional, ainda mais tendo outros clubes interessados. Então é isso que está travando. No final das contas, agora é achismo, não é informação, eu acho que o Inter vai topar comprar o jogador por um valor menor. Vão acabar acertando ali um valor menor, talvez abatendo parte da dívida lá do Maurício, alguma coisa assim. Mas acredito que os 3 milhões de euros o Inter não vai pagar e o Palmeiras, por outro lado, também não vai emprestar o jogador para o Internacional. E encerrando esse papo contigo, eu quero falar sobre a maior promessa do Inter nos últimos anos, Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho que tem ganhado oportunidades com o Roger Machado, tem sido titular, tem jogado muito bem, renovou recentemente e, obviamente, desde a base, desde antes de subir para o profissional, já vinha despertando interesse de grandes clubes do futebol europeu. Afinal, é um jogador de somente 16 anos de idade. E o perfil Winter Nacional Timeline, que posta diversas informações em relação ao Inter, e também especialmente sobre o Gabriel Carvalho, eles vêm há tempos falando sobre esse jogador, mesmo desde a base, desde antes de ele estrear pelo profissional, trouxe informação de que o Inter vai receber, nessa semana, uma proposta do Arsenal da Inglaterra por Gabriel Carvalho. Esta proposta, segundo esta página, seria de 25 milhões de euros. O valor, ali, arredondando na casa dos 160 milhões de reais. E mais bonificações. Bom, esta informação trazida, então, pela página Internacional Timeline, que traz diversas informações sobre o Internacional. Por outro lado, o empresário do jogador diz que não tem nada, que não chegou absolutamente nada para ele, que ele até gostaria que chegasse, obviamente, porque valoriza o atleta, mas que até este momento não tem absolutamente nada. Então, há esta informação e também há uma negativa por parte de empresário. Obviamente, não vai ser nem a primeira, nem a última vez, que empresário vai afirmar ou negar algo que talvez não seja verdade, mas o posicionamento oficial por parte do empresário do Gabriel Carvalho é esse. É importante ressaltar que, se caso chegue a esta proposta de 160 milhões de reais de um gigante do futebol europeu, que é o Arsenal, da melhor liga de futebol do mundo, que é a liga inglesa, o Inter tem 100% dos direitos do jogador. Então, o Inter embolsaria todo esse valor. E mesmo o empresário negando, é fato, o Inter sabe que o Gabriel Carvalho conta com interesses de gigantes europeus. Não à toa, recentemente renovou o contrato do Gabriel Carvalho, e estendeu o seu vínculo e aumentou a multa. Hoje, a multa do Gabriel Carvalho é de mais de 60 milhões de euros. Então, mais do que o dobro deste valor que o Arsenal estaria disposto a oferecer ao Internacional. Então, o empresário pode negar, faz parte, pode realmente não ter nada, mas é uma informação trazida por uma página que acompanha o dia a dia do Internacional. Mas é fato, o Gabriel Carvalho não é de hoje que está na mira de grandes clubes do futebol europeu. Já esteve na mira do Manchester City e do Benfica de Portugal, por exemplo. E do Arsenal, sim, também. O Arsenal tem interesse no jogador, monitora o jogador há um bom tempo desde as categorias de base. Então, não seria lá uma grande surpresa. Enfim, a informação é essa, 160 milhões de reais por Gabriel Carvalho. Esta seria a proposta do Arsenal da Inglaterra. E antes da gente encerrar esse nosso bate-papo bacana, eu quero a tua opinião. O que tu acha do Bruno Tabata? Tu concorda comigo que ele agrega ao Internacional? E Gabriel Carvalho, chegando a essa proposta, tu acha que o Inter tem que vender? É um valor expressivo. O Inter está numa grave crise financeira. Ou tu acha que, mesmo assim, tem que acreditar que ele vai valorizar mais e manter o jogador por aqui? Comenta e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!